Amigos, esta fonte tem um problema de fabricação. Acontecem oxidações em todos esses conectores, cada um deles. Você começa a ter mau contato, você mexe assim e fecha contato. Você precisa dos fios que são internos, que eles sejam soldados diretamente na parte metálica que diz respeito à continuidade desse metal, o metal aqui interno. Então você tem que soldar os fios que levam à placa, não mais à placa, mas ao conector de metal. E tem que puxar o fio da placa também para o conector de metal. Tenho tido repetidos problemas ligados à oxidação, só apertar as porcas não resolve. Amigos, precisa soldar o fio diretamente na parte metálica interna desses conectores. E dos conectores, há a placa um pedacinho de fio também ligando a placa, porque a placa recebe informações de feedback do sistema de estabilização e de regulação de tensão. Então não é só ligar o fio na continuidade desse metal para você ter continuidade na saída. É preciso que haja ligação do fio com a placa de circuito que está aqui atrás, para que a placa de circuito sinta o que se passa aqui. Percebe? Isso é muito importante, acontecendo com as duas fontes. Não adianta apertar a porca não. Só soldar. Tá para ver prazer. E aí E aí